E aí pessoal, eu sou o Evesel, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre outro conto do Sherlock Holmes, dessa vez o conto O Nobre Solteiro, que é esse conto aqui, que começa na página 442 do livro As Aventuras de Sherlock Holmes, publicado em 1892, na verdade, desse livro aqui, né, dessa edição, que tem o estudo em vermelho, o Sinal dos Quatro e As Aventuras de Sherlock Holmes. Antes de eu começar a falar sobre o livro em si, me sigam nas redes sociais, principalmente se tu gosta muito de livro e tal. Se quiser ouvir o meu EP também, procura Evesel no Spotify, procura aqui no YouTube também, que tu acha aí de graça pra vocês. Eu lancei esse ano, vocês vão estar me dando uma força. Pra mais vídeos de literatura, vão pro canal principal, Quarto dos Gêmeos, tá? Aqui vai ser basicamente só vídeo de Sherlock Holmes até a gente acabar essa maratona, ou seja, falta muito ainda. Mas falando sobre o livro agora, acho que foi o pior dos contos, né? Foi, acho que a pior coisa, assim, que eu já li do Sherlock, assim, não que seja ruim, 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 mas, sabe, tipo, ele começa até que bem, mas o desfecho é muito ruim, muito sem graça. E aí, sabe, tipo, uma história que tinha tanto potencial, eu pensei em tantas coisas, e o que aconteceu foi muito broxante, sabe? E, tipo, a conclusão também, tipo, ah, não é um caso pro Sherlock Holmes, sabe? Tipo, é um caso extra-conjugal. Então, vamos lá. O nobre solteiro da história é o cara que procura o Sherlock lá na casa dele, né? Um cara muito rico, tal, outro nobre que vai procurar o Sherlock Holmes, vai todo se achando, tipo, ah, tu não tá acostumado com os problemas da minha alta classe social, e daí o Sherlock fala, assim, pra ele, pô, meu, tem verdade, eu não tô acostumado com esses problemas, tô acostumado com problemas de classes ainda mais altas, né? Aí o cara, ai, como assim, dele, cara? Pra ter noção, o meu último caso foi de um rei, tá ligado? Um rei alemão, então, cara, sério, na boa, tu não é nada, sabe? Tipo, botou o cara no lugar dele. Aí o cara ficou surpreso, ai, o que que era? E o Sherlock fala, não, meu, eu não vou falar sobre o caso contigo, assim como eu não vou falar sobre o teu caso com ninguém, né? A gente aqui tem uma certa ética. Ele, ah, beleza, verdade, verdade. Então, meu, ele fica falando um tempão, ele senta lá, fala pro Hudson e pro Sherlock sobre a mulher, né, dele, ele se casou com uma mulher, mas a partir do casamento ela mudou muito, ela mudou muito. E parecia triste até que ela sumiu. Ela tinha uma empregada, né, tipo, uma criada dela, ela era americana, essa mulher tava criada também era americana, e aí parecia que a empregada era meio que a confidente dela, entendeu? E ela também foi vista andando com uma mulher que as iniciais eram tipo J e H, sabe? E que tava presa e era uma suspeita. Então as coisas dela foram achadas ali perto da, de um lago que tinha, assim, sabe? Tipo, ah, o véu da noiva, a aliança e tal, e um bilhete falando assim, ah, me encontre em tal lugar, não sei o que, e tinha essas iniciais, sabe? J e M e H, se não me engano eram essas, as iniciais. O Lestrade, era o próprio Lestrade que tava investigando o caso, e ele falou, ah, certo que assassinaram ela, né, desovaram o corpo no rio, a gente tá procurando, a gente fez a busca, porque ali a margem do rio, tavam esses itens aqui que a gente achou, então provavelmente isso que aconteceu. Aí o Sherlock meio que dá uma desdenhada, sabe? Porque o Lestrade vai lá depois do cara explicar pra ele e tudo, aí o Sherlock fala, ô meu, tô tá errado, meu, nunca existiu tal pessoa, ele fala, né, dessa mulher. E ah, como assim, cara? Vocês vão ver, meio que fala isso, deixa em aberto, o Watson também fica super curioso, até que o Lestrade sai de lá meio brabo, né, fala, não cara, tipo, tô comprovando aqui que a mulher foi assassinada, a gente vai atrás do corpo dela e tudo mais. E o Sherlock pega o sobretudo dele e fala, ó, tô vazando, volto daqui um tempo, me espera de boa, o Watson. O Watson fala, tá, beleza. Só que ele fica instigado que depois de um curto período de tempo, vai lá pra casa deles, né, um cara, dois caras, e montam, tipo, uma ceia, assim, enorme, sabe, uma mesa enorme, com uma super ceia, um super banquete. Aí logo o Sherlock volta e fala assim, ah, que bom, já prepararam tudo e tal. E o Watson fica, tipo, o cara que tá falando. E o Sherlock fala, né, ah, te prepara, vão ter convidados muito nobres aqui entre nós, né. Ah, então botando vocês um pouco mais à parte aí, essa mulher também, ela era de família rica, tá, e daí, tipo, era meio que um casamento arranjado, que ela e o cara fizeram. Aí o cara volta super puto da vida, esse mesmo que foi procurar o Sherlock, já resmungando, ah, o que que eu tô fazendo aqui, fui humilhado, e o Sherlock, não, cara, não foi humilhado, ficou de boa aí, parecendo saber o que já tinha acontecido na situação, né, e de fato ele sabia. E logo mais, vem a tal noiva dele, que tava desaparecida, junto com outro cara. Aí o Sherlock começa a falar tudo, a mulher começa um relato, né, tipo, que ela, cara, resumindo, super resumido, ela se casou com aquele cara, que ela tava junto, que era um cara mais corpulentinho, assim, queimadão do sol, porque ele era minerador, o pai dela era minerador também, e... Ai, meu, uns negócios assim, sabe, muito ruim, cara, nada a ver. Que ela morava nos Estados Unidos, ela se casou com esse cara, porque era, tipo, o primeiro amor dela, e não sei o que, só que o cara tava ficando cada vez mais pobre, tipo, o pai dela ficava cada vez mais rico, e esse cara cada vez mais pobre, né, porque meio que trabalhavam juntos. E aí, o pai dela não aceitava o casamento dos dois, os dois se casaram em segredo, e ele falou assim, ó, eu vou atrás de ganhar dinheiro pra gente ter aceitação e tu viver de boa comigo, sabe. Aí ele meio que saiu, e ela pensou, assim, em se guardar pra ele, até ele voltar, tipo, não ficar com mais ninguém, nunca mais se casar, até que, ali nos últimos dias, né, nos últimos anos, ela recebeu a notícia de que ele tinha morrido, esse cara aí, que ela tinha casado, e é por isso que ela se casou com outro cara, entendeu, até que ela chega, toda obsequiosa, pedindo desculpa pro cara, pro nobre solteiro, né, do título, e o cara fica bem bravo, assim, não aceitando as desculpas e tal, e, sabe, é isso que aconteceu, daí, no fim, o cara, ele conseguiu dinheiro, ficou super rico, foi lá no dia do casamento da mulher, deixou ela toda cheia de dúvidas, e ela voltou pra ele, e é isso, a história, acabou, e, tipo, bah, muito ruim, sabe, é só um casinho, não tem nada criminal, sabe, ah, eu achei muito ruim, cara, achei muito ruim, já tava teorizando várias coisas, sabe, tipo, pô, será que ela fugiu com a empregada dela, será que, né, ela era lésbica, por exemplo, sei lá, tem várias maneiras de tu tornar isso melhor, sabe, já que o Lestrade tinha achado que ela tinha sido assassinada, você pensa, tá, não foi isso, né, mas tira uma hipótese, fazer, te dá uma hipótese, mas logo tira, com o Sherlock falando que não é isso, entendeu, então achei muito ruimzinho, cara, esse conto eu achei o pior até agora, e tu que tá participando da maratona, o que que tu acha, tu gostou desse conto, me diz aí porquê, e tu que ouviu a resenha aí, também me fala, porque assim, cara, eu não gostei, foi o que eu menos gostei disparado, e olha que tem outros que eu também não gostei muito, aí no livro das aventuras de Sherlock Holmes, assim como eu não gostei também do Sinal dos Quatro, né, o segundo romance, mas é isso aí, gente, o vídeo foi isso, acho que não tem muito o que explicar, é uma história bem sensual mesmo, eu não vou ficar empolgado falando dela, porque ela realmente não me agradou, beleza, me sigam nas redes sociais, deixem o like no vídeo, compartilhem com os amigos de vocês que gostam de Sherlock Holmes, vamos tentar engajar esse canal também, assim como o outro tá muito engajado, valeu, mas vamos tentar engajar esse canalzinho aí, pegar umas views a mais, tentar monetizar ele, né, porque eu tô me esforçando bastante, eu sei que eu não tô trazendo as lives, mas acho que só mês que vem, só mês que vem pra eu voltar com as lives, beleza, e acho que aquele jogo que a gente tava jogando, eu vou deixar por último pra zerar ele, porque eu vou ter que fazer ele todo do início e tudo mais, eu tenho que meio que parar no mesmo ponto que eu tava, eu não tô com saco pra fazer isso, tá bom? Porque a webcam que eu comprei é muito ruim, então eu tenho que pegar outro, então perdo, beleza? Então o vídeo foi esse, pessoal, um forte abraço e até mais!